Minha amiga, se seu cabelo tá com pontas ressecadas, é danificado ou você faz química e conforme aí vai lavando, você nota que com as lavagens as pontas vão ficando mais ralas, o vídeo de hoje é pra você. Eu vim trazer a resenha de um produto que pode te ajudar a salvar as pontinhas do seu cabelo. E aí, minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu vim trazer uma dica hoje pra salvar as pontinhas do seu cabelo contra ressecamento, evitar pontas duplas, deixar as pontas mais encorpadas, hidratar, que é um pré-shampoo. E esse pré-shampoo aqui é bem diferente, bem especial e vou explicar pra vocês o porquê. Então, no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do Protect Pool da Ibera Paris. Vocês já sabem o que é pré-shampoo, sabem pro que ele serve, já usa na sua rotina? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você não sabe o que é e pra que serve, eu vou explicar bem rapidinho. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre, mas eu vou dar um breve resumo pra vocês. Mas antes de começar, já vou pedir pra vocês deixarem o joinha nesse vídeo, que isso é super importante aqui pra divulgação no canal. Se você é novo ou nova por aqui, assiste os vídeos e não é inscrito, se inscreve, gente. Clica aqui no botão, não custa nada. É de graça e vocês me ajudam demais e me motivam a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Bom, então, essa embalagem do Protect Pool, essa versão aqui é de 500ml, mas tem a versão, se eu não me engano, acho que é 250ml. Então, é um produto que vai proteger contra a agressão extrema dos shampoos, promovendo hidratação e proteção nos seus fios. O pré-shampoo, pra quem não sabe, é um produto que protege e prepara os nossos fios contra ações de alguns tipos de shampoo. Ele age na fibra impedindo que substâncias nocivas do shampoo penetrem na cutícula do nosso cabelo, ajudando a manter a hidratação. E ele protege principalmente contra as ações de shampoos que possuem sulfatos, petrolatos, silicones e óleos minerais. O Protect Pool foi formulado pra proteger e hidratar antes da lavagem, impedindo que a oleosidade natural dos fios seja eliminada no dia a dia. Com o poder dos óleos e por possuir uma tecnologia cationica carregada positivamente, ele cria uma película protetora no comprimento dos fios, sem blindar, amortecendo o impacto do shampoo. E a tecnologia dele impede o efeito build-up, ele não acumula produto no fio, então ele não vai alterar a performance de máscaras e nem condicionadores. E os principais benefícios desse pré-shampoo é pontas mais cheias, mais hidratadas, evita o surgimento de pontas duplas e facilita o desembaraço. Gente, eu já falo pra vocês sobre pré-shampoo há muito tempo aqui no canal e também lá no Instagram pra quem me acompanha. Eu sempre gosto de usar o pré-shampoo antes das lavagens. E, Nath, eu devo usar antes de todas as lavagens? Gente, eu gosto de usar principalmente quando eu uso shampoos que possuem o sulfato, que sempre acaba ressecando um pouco o comprimento do meu cabelo. Então, eu gosto de usar, geralmente, gente, eu uso de duas a três vezes na semana, que é quando eu lavo o meu cabelo. Mas isso aí vai depender de cabelo pra cabelo. O negócio é você testar no seu, você pode usar antes de todas as lavagens. Mas se você sentir aí que o pré-shampoo vai pesar, eu não tô falando nem no caso desse aqui, porque esse não acumula nos fios e não pesa. Então, dá pra usar antes de todas as lavagens tranquilamente. Agora, se você for usar um outro tipo de pré-shampoo antes de todas as lavagens e sentir que tá pesando nos seus fios, passa a usar de uma a duas vezes na semana, tá? Mas com esse aqui, você não vai ter esse problema, porque ele não acumula, não deixa aquele cabelo pesado, aquela sensação de produto no fio. O cabelo fica super levinho e as pontas ficam extremamente soltinhas e muito hidratadas. E esse produto você pode aplicar no cabelo, dando uma distância de 10 centímetros da raiz até as pontas. Nesse vídeo, aqui que tá passando pra vocês, eu só apliquei do comprimento pras pontinhas, porque aí o shampoo que eu usei, ele não tinha sulfato. Então, eu não vi muita necessidade de aplicar na minha raiz, tá? E a melhor parte é que ele tem ação de 2 minutinhos. Então, pra quem tá na correria do dia a dia, que não tem tempo aí de deixar pré-shampoo agindo no cabelo, gente, 2 minutinhos, tu passa ali no cabelo antes de entrar no chuveiro, tira a roupa, vai tirar sua maquiagem, limpar seu rosto, enfim, já deu aqueles 2 minutinhos super rápido. E depois é só lavar o cabelo normalmente com o shampoo e condicionador. Gente, ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é um produto, assim, bem emoliente. Não é um produto grosso, não é um produto pesado. Ele desliza super bem no fio. Na hora que você aplica, você já sente ali que o cabelo vai ficando bem macio. E eu testei bastante esse produto antes de trazer resenha aqui pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já uso há um tempo. Realmente, eu queria ver se ele não acumulava, se ele não iria deixar meu cabelo pesado. Gente, uso antes de todas as lavagens. E eu amo, deixo as minhas pontinhas super lindas, super macias, brilhosas, hidratadas. E eu super indico pra quem tá querendo deixar a ponta mais encorpada, tá lutando contra pontas duplas, pontas secas, o pré-shampoo vai te ajudar muito. E pra quem tiver interesse no... E pra quem tiver interesse no Protect Pool da Iber, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é o produto original. E comprando através do meu link, você já tem desconto. Então, é só clicar no link que o desconto vai automaticamente pra vocês. E, gente, é um belo de um desconto. E é muito produto que vai durar pra caramba. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amo esse tipo de produto. É um produto que eu não fico sem na minha rotina. Falo várias vezes pra vocês, gente. Pré-shampoo e levin não pode faltar na minha rotina capilar. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu comentário pra me dizer o que você achou do vídeo. E não deixe de me seguir lá no Instagram também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!